Raquel, te amo tanto que nem dá para contar Não dá para contar, não dá para contar Amor tão grande assim, nem há como falar Amor tão grande assim, nem dá para falar Raquel, te amo tanto que não sei o que fazer Se você está ansente, é tão grande o meu sofrer É grande o meu sofrer, é grande o meu sofrer Eu faço qualquer coisa para que eu possa te ver Eu faço qualquer coisa para que eu possa te ver Amor tão grande assim, duvido que outro possa ver Te amo tanto, tanto que não sei o quanto tanto Raquel, te amo tanto que nem sei o quanto tanto E esse tanto é grande que não dá para contar Tamanho é o nosso amor, não sei aonde vai parar Aonde vai parar? Aonde vai parar? E como diz o rei, não há como falar E como diz o rei, não há como falar Raquel, te amo tanto que eu não sei o quanto tanto Raquel, te amo tanto e eu não sei o quanto tanto Não sei o quanto tanto, quanto tanto eu te amo Raquel, te amo tanto que nem dá para contar Não dá para contar, não dá para contar Amor tão grande assim, nem há como falar Amor tão grande assim, nem dá para falar Amor tão grande assim, duvido que outro possa ver Te amo tanto, tanto que nem sei o quanto tanto Raquel, te amo tanto que nem sei o quanto tanto E esse tanto é grande que não dá para contar Tamanho é o nosso amor, não sei aonde vai parar Aonde vai parar? Aonde vai parar? Aonde vai parar? E como diz o rei, não há como falar E como diz o rei, não há como falar E como diz o rei, não há como falar E como diz o rei, não há como falar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL